Mulher, se eu te contar uma coisa, tu não conta pra ninguém Se eu te contar uma coisa, tu não conta pra ninguém Boquete dessa mina, é a melhor coisa que tem Boquete dessa mina que mamar comou ninguém Tá de parabéns, tá amando muito bem E caralho o baile tá pôcando, e caralho o baile tá pôcando Eu vou caçando, desgraçando e patiando E aí, caralho o baile tá pôcando, bem caralho o baile tá pôcando O THP tá tocando O THP tá tocando Mulher só te conta uma coisa Tu não conta pra ninguém Se eu te contar uma coisa Tu não conta pra ninguém Tarde, tarde, parabéns Tá mamando muito bem Boquete dessa mina É a melhor coisa que tem Boquete dessa mina Que mamar como ninguém Tarde, parabéns Tá mamando muito bem E caralho, o baile tá pôcando E caralho, o baile tá pôcando Eu vou passando, sarrando Passando e fatiando E caralho, o baile tá pôcando E caralho, o baile tá pôcando O THP tá pôcando, o baile tá pôcando E caralho, 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 o baile tá pôcando Obrigado.